Com os documentos pessoais, incluindo carteira de trabalho e o número do PIS, o Samuel, que era vendedor de shopping e está desempregado há um ano, veio em busca de qualificação para começar em outra profissão, a de barbeiro. Os materiais tudo, só falta mesmo profissionalizar, ter o certificado para estar entrando nessa área. Assim como o Samuel, centenas de pessoas vieram ao Cine Goiânia, tentar uma das 720 vagas de cursos de qualificação de diversas áreas. A prefeitura oferece todo o material didático, a prefeitura oferece o vale-transporte, um lanche durante a realização do curso. São cursos que variam de 40 horas a 160 horas. Alguns cursos, como eletricista predial, cuidador de idosos, atendente de farmácia, corte e costura, se esgotaram logo nas primeiras horas. Mas como são 30 modalidades diferentes, ainda tem várias outras oportunidades. Os interessados podem fazer até dois cursos por ano. São qualificações na área de beleza, moda, informática, administrativa, construção civil, entre outras. Os interessados devem procurar o Cine Goiânia na Rua 1, quase esquina com a Avenida Goiás, no centro, das 8 da manhã às 5 da tarde. Essa pandemia veio, tirou muito trabalho das pessoas, tirou muito ganha-pão das pessoas. Então nós temos que requalificar essas pessoas para ter uma competitividade maior perante o mercado de trabalho. A Rosane veio tentar uma vaga para o curso de recepcionista. Já são vários anos sem carteira assinada. Pessoas que não têm experiência, nenhum lugar está querendo contratar. Então a gente, estamos fazendo esse curso para ver se conseguem. Você espera em breve, então, conseguir um trabalho de quê? De recepção, recepcionista, se Deus quiser, em nome de Jesus. De recepção, recepcionista, se Deus quiser, em nome de Jesus.